Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança rochando o nó Vem pra cá, não fica aí parado Não dança o miudinho que o meu chão dá swingado Quem já curtiu esse pancadão? Ficou na memória e não vai sair mais não Dá no swing, dá guitarra, no teclado solta a voz Quem quiser curtir, venha dançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, 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 dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança arrochando o nó Vem pra cá, não fica aí parado Um danço miudinho que o meu chão é swingado Quem já curtiu esse pancadão Ficou na memória e não vai sair mais não Dá no swing, dá guitarra, no teclado solta a voz Quem quiser curtir, venha dançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar A vaquejada começou e o paredo tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro tá pra louca, vai escolher quem vai pegar O forró é grande, não importa A gente chama na canhota, puxa o rabo, a mão em porta Adivinha quem ganhou? Novinha, tu me escuta Sai logo desse prensado Muita aqui no meu cavalo e vou mal e fazer amor Muita logo vai, muito tá logo vai Vai ficando e rebolando no galope do papai Nunca logo vai, nunca logo vai Vai ficando e rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorca, adivinha quem ganhou Novinha, tu me escuta, sai logo desse prensado Nunca aqui do meu cavalo e vou mal e fazer amor Nunca logo vai, nunca logo vai Vai ficando e rebolando no galope do papai Nunca logo vai, nunca logo vai Vai ficando e rebolando no galope do papai Nunca logo vai, nunca logo vai Vai ficando e rebolando no galope do papai Nunca logo vai, nunca logo vai Nunca logo vai, vai ficando e rebolando no galope do papai Olha o pincel Nunca logo vai, nunca logo vai, nunca logo vai Não pending Isso no galope do papai Olha, chega o fim de semana, vou ligar o paredão Convidei as meninas pra quicar o rabetão Chega o fim de semana, vou ligar o paredão Convidei as meninas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 vai com o bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, kika, kika com a mão no paredão Oh Giza Chega o fim de semana, vou ligar o paredão Convidei as meninas pra quicar o rabetão Chega o fim de semana, vou ligar o paredão Convidei as meninas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Estourou, meu Deus! Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Que a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de invernadamento, o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Que a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de invernadamento, o som do paredão A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um bula, bora beber um bora A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um bora, que marco, que não tem hora Só pra pisar Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Que a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de invernadamento, o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Que a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de invernadamento, o som do paredão A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um bora, bora beber um bora A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um bora, que marco, que não tem hora Olha o sucesso Arte Mix, Roma Estúdio Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, espanjando a sedução Desceu da sua evoque pra curtir no paredão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, espanjando a sedução Desceu da sua evoque pra curtir no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, subindo e rebolando até o chão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, subindo e rebolando até o chão Eita menino Isso é bom, apesar da gente A pesadinha do momento Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, espanjando a sedução Desceu da sua evoque pra curtir no paredão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, espanjando a sedução Desceu da sua evoque pra curtir no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, subindo e rebolando até o chão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão, descendo seu bimbi rebolando até o chão Isso é forró pisada quente, meu filho, a pisadinha do momento Eu tava na balada com meu parceiro Dudu, passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu, passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos, imagino a novinha gostosinha desse jeito Olha mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos, imagino a novinha gostosinha desse jeito Vixe que pernão, vixe que bundão, vixe que peitão Ai meu Deus que mulherão Vixe que pernão, vixe que bundão, vixe que peitão Ai meu Deus que mulherão Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, eu mamei põe nos peitos Imagino a novinha gostazinha desse jeito Olha mamãe que é mamãe, eu mamei põe nos peitos Imagino a novinha gostazinha desse jeito Vixe que bundão, fixe que pernão, fixe que peitão Ai meu Deus, que mulherão, visque bundão, visque pernão, visque peitão Ai meu Deus, que mulherão Ei, isso é porrô pisada aqui, meu filho A pisadinha do pobre Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porró beijando Ei, isso é porró pesada quente Meu filho, a pesadinha do momento Estorou menino Estorou menino Estorou menino Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no alto A queda é muito pesado De estalar o mócocó Dançar de rosto colado E tomar banho de suave Bebe a cerveja gelada Tira gosto com batom Tem forró, aperta o play Abre a mala e solta o som Ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueno Eu vou correr na vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ouvidinha, mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueno Eu vou correr na vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ouvidinha, mais ou menos Essa eu não troco por nada Isso é forró, pisada quente, meu filho A pisadinha do momento Estourou, menino Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no alto Ainda que dói, mãe, pesado De instalar um motocó Dança de roxo colado E tomar banho de suave Bebe a cerveja gelada Tira gosto com batom Tem forró, aperta o play Abre a mala e solta o som Ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueno Eu vou correr na vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ouvidinha, mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueno Eu vou correr na vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ouvidinha, mais ou menos Essa eu não troco por nada Música Eu caio uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você chega e me beija só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que você sabe fazer Se me der, se amou do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Você fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Você fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Se a forró pisada quente, meu filho A pisadinha do momento Estou, homem Quem caiu uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você chega e me beija só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que você sabe fazer Se me der, se amou do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Você fica me iludindo, me iludindo Eu fico nu, fico nu, barca indo Você fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Música Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu lhe dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no meu Embaixo do seu entredor Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu lhe dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no meu Embaixo do seu entredor Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Se a forró pisada aqui, me deixei na pisadinha do homem Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslombrei Sabe como é, morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslombrei Sabe como é, morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebado Mora em mansão com visão a deira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebado Mora em mansão com visão a deira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslombrei Sabe como é, morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslombrei Sabe como é, morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebado Mora em mansão com visão a deira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebado Mora em mansão com visão a deira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Música Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, a vida de um gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, eu laço minha cela, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, os modão de viola, meu pai de esporte, os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado, a vida de um gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, eu laço minha cela, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, os modão de viola, meu pai de esporte, os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Olha que eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Música 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 Cheguei no meu cavalo bom, o meu esporte é botar boi no chão Eu sou fã de vaquejada, cantoria, de toada, de corrida, de morão Eu sou fã de vaquejada, cantoria, de toada, de corrida, de morão Coisa boa é morar no sertão, acordando ver o sol nascer Sentindo o cheiro do mato, tomando banho de riacho, vendo o céu escurecer Sentindo o cheiro do mato, tomando banho de riacho, vendo o céu escurecer Música Música Cheguei no meu cavalo bom, o meu esporte é botar boi no chão Eu sou fã de vaquejada, cantoria, de toada, de corrida, de morão Coisa boa é morar no sertão, acordando ver o sol nascer Sentindo o cheiro do mato, tomando banho de riacho, vendo o céu escurecer Sentindo o cheiro do mato, tomando banho de riacho, vendo o céu escurecer Eu peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa, motel é casado e tá aí que o abajur é o candinheiro Amor se prepara que hoje a noite é do raqueiro Eu peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel é casado e tá aí que o abajur é o candinheiro Amor se prepara que hoje a noite é do raqueiro Isso é forró pisar da quente, meu filho A pisadinha do momento Estourou, menino Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Não está coladinho, pancadão bem animado Música Música